Boa tarde galera, beleza, como que vocês estão seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, daquele jeito, no pique do Goiás, né galera? E na rola de XJ que agora, tá indo lá pro centro, lá pro centro XJ, e eu vou trocando uma ideia rápida com vocês sobre carro e moto, carro ou moto. Mike, compensa mais, tem uma XJ ou um carro? Vamos ver, vamos falar sobre isso galera, só lembrando, quem que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, que é de graça, e além de ser de graça, tem vídeo novo no canal, todo dia, falando nisso, mais tarde tem outro vídeo. Eu tô gostando do vídeo aí galera, todo dia tá, meio dia e cinco e meia, meio dia e cinco e meia, tem vídeo novo no canal, então fica ligado, pra você não perder nenhum e ficar sempre assistindo os vídeos aí. Mano, troquei a embreagem recentemente, a moto tá muito violenta galera, o negócio tá tipo assim, tá afiadíssimo. E aí que começam a ficar as dúvidas da galera, se compensa uma XJ ou um carro? O que é que você faria meu amigo? Você compraria uma XJ ou você compraria um carro? Galera, é o seguinte, já começa dependendo do carro né, mas vamos colocar um carro mais ou menos, né? Vamos colocar aí um Golf desse, ó, acho que ela achou o Golf aqui no meio da rua, vai ser o Golf, uma XJ ou um Golf? Quantos km por litro faz um Golf? Então uns 10? Uns 10? Uns 8? Não sei, não sei quanto que é o consumo de um Golf galera, mas é uns 10, vamos colocar uns 10, porque o Golf deve ser um carro muito econômico, 10 km por litro. Na gasolina o carro já perde, porque a XJ já faz uns 15, 16, só o cano, só o cano fazendo isso que estão fazendo, acelerando, fazendo barulho, só que aí entra outras coisas né, tipo assim, a manutenção de um carro é mais cara também, do que o consumo de gasolina é um XJ, tipo o pneu, por exemplo, do carro é bem mais caro, só que o pneu do carro já dura mais, eu ouvi dizer que o pneu de um carro, se você andar certinho, ele vai andar aí uns 40, 50 mil quilômetros, já da XJ meu amigo, você vai andar 5 mil quilômetros de qualquer jeito, você tá meio que ferrado assim, o seu pneu vai ser gastado com sucesso, entendeu, um pneu de carro tá aqui, um 600, um pneu de Golf, um FI 200, não, não é 600 não né galera, ué, que for também, se for 500, dá 2 mil a troca de pneu de um carro, sei lá se dá tudo isso, depende do pneu, depende da roda que tá no carro, né, 2 conto pra trocar um pneu, pra aguentar 40 mil quilômetros, da XJ vai ser mais barata, então a moto já ganhou na economia de novo, no que que eu acho que a moto perde? No óleo, no óleo, é no óleo, massa Mike, eu tô entendendo no óleo, eu não tô entendendo mais nada, da Mike tá falando, no óleo, por quê? Porque o óleo da moto, aguenta também, vai muito menos né, e no carro vai muito mais, e o preço é praticamente o mesmo, e se eu não me engano, a quilometragem é a mesma, então no carro sai muito mais caro o óleo, tipo assim, não vai render mais do que na moto, eu acho, então galera, eu acho, na minha opinião, que uma moto, se você tá pensando, qual gastamento, qual compensa, eu tenho sonho de ter um carro, mas eu tenho sonho de ter uma XJ, compra a XJ, meu filho, compra a XJ, é a economia, agora, se você quiser outra moto, por exemplo, tipo uma CB1000, tá ligado, uma Z1000, uma moto 1000, uma moto muito forte, você se prepara, porque ela vai gastar mais, ela vai fazer uns 8, 10 quilômetros por litro, daí já não é igual a XJ não, a XJ é econômica, até a Hornet bebe muito mais que a XJ, galera, é o que eu ouvi dizendo do Horneteiro, não tô falando mal da Hornet, mas eu já vi muito cara que tem Hornet falar que faz 10, 11, 12, num pau da viola, tá, sei lá, então nessas horas a XJ já tá, ai mano, fazia um tempo que eu não saia assim, livremente, loucamente, andando com a minha moto pra tudo que é canto, sabe, e nossa, maior saudade, mano, ó, saudade mesmo da minha moto, só que aqui em Londrina, galera, tá complicado, mano, tá complicado, vocês tão me cobrando pra eu fazer rolê na faculdade, pra eu fazer rolê da universitária, galera, esses rolê tá difícil de fazer, mano, tipo assim, já não dá pra fazer mais esses rolês, né, tá, tipo assim, por causa da polícia, blitz, vocês lembram que da última vez, que eu fui lá na porta da faculdade fazer rolê, fui parado na blitz, eu saí de lá com 10 pontos na carteira, mano, 10 pontos na carteira, ainda prenderam a XJ, galera, tá ligado? Desse jeito, né, aí é complicado, na porta da faculdade, mano, tá tendo muita blitz, muita blitz e não dá pra riscar, a não ser que eu vou de escape original, colocar o escape original, deixar a moto tudo original, tudo gay, assim, sabe? Aí dá pra mim ir, aí dá pra mim numa boa, mas pra gente ir normal, assim, ó, do jeito que vocês gostam mesmo, é um problema, galera, é um problemão, lá no fluxo das universitárias, tá tendo blitz toda vez que tem o fluxo das universitárias, por exemplo, teve esse domingo, era pra mim ter gravado pra vocês, e eu até tentei, só que, tipo assim, vou tentar explicar aqui pra vocês, o fluxo das universitárias é aqui, certo? E as duas ruas que tem pra gente entrar no fluxo das universitárias é aqui, essas duas ruas que é o fluxo das universitárias, tava tendo blitz aqui e aqui, dos dois lados, então não tinha como entrar no fluxo das universitárias sem passar pela blitz, e você já sabe pra que que é a blitz, é pra prender todos os carros e motos que passar, mano, entendeu? E se não tiver certo, se tiver tudo certo, os caras ainda mandam você voltar, teve ano passado, consegui gravar num tempo lá que eu consegui entrar pra dentro, mas foi tenso, mano, Foi tenso, não deu certo esse negócio, não, então por isso que eu tô falando, mano, esses rolês de moto tá ficando cada vez mais perigoso, galera, mas mesmo assim a gente traz, só que vocês tem que ter uma paciência aí, porque é complicado, é complicado, comenta aí o que que você acha, o que que você acha que dá pra gente fazer aí sem ser esses rolês assim que a gente corre esse risco, porque sinceramente, galera, eu não aguento mais levar multa, mano, ainda mais por causa de vídeo, sabe? É, complicado, mano, é complicado, complicado mesmo, mano, eu levei 10 pontos, mano, na carteira na última blitz, 10 pontos, 10, 10 pontos, daí eu vou recorrer e tal, né, mas é 10 pontos, filho, eu acho que ganha, ganha nada, uma hora vai ter que entregar a carteira ainda pros caras, porque os pontos vai tá lá comendo solto, e aí? E aí, Mike, dá um jeito aí, ó, os pontos aí, ó, você vê? Ele ferrou! XJ, ó, 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 ah, moleque, tô cruz no grau, viado, tem que parar de falar esse negócio de piado, nada a ver, né? Errou! Erramos o grau, rapaziada, você tá maluco? O cara já ia virar louco ali na minha frente Só que daí ele me viu, freou e ainda deu um salvezinho ainda Isso que é educação, isso é educação o nome disso E se eu tivesse irmão, eu deixava ele até namorar com ela Mas como eu nem tenho, né? Então fica de boa aí, né, parça? Não vai namorar com meu irmão não, não tem irmão Ai, 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 hein, galera Não esquece de deixar aquele like, é um monstro Pra quem gosta dos rolês de moto Pra quem eu tô trazendo vídeo de moto todo dia Então todo dia tem um vídeo de moto novo Pra galera que gosta de acompanhar rolê de moto Não, tá faltando, né, mano? Tá tendo, é, tá tendo Tá tendo todo dia O negócio berra, filho Não é à toa que nós levamos 10 pontos de multa na blitz No vídeo fica muito mais baixo No vídeo o negócio é muito mais baixo Vocês não fazem ideia Mano, a moto, vocês viram, tá subindo no acelerador No acelerador ela tá subindo Ó, quer ver, ó, no acelerador, galera Loucura Loucura, loucura E bom, né, galera Vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis, valeu, fui! É nóis, valeu, fui!